Música Seu nome? Mateus Mateus, você vem com quem, Mateus? Eu vim com dois amigos Dois amigos, cadê os amigos do Mateus? Ah, legal Mateus, sabe quais são os dias da semana? Quais são? Fala pra gente Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo Perfeito Perfeito, Mateus Seu nome? Paula Paula, você também conhece os dias da semana? Conheço Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Então o Mateus tá certo, né? Tá Perfeito São quantos dias que tem a semana? Tem seis Tem seis, tá, perfeito Tem seis dias, tá Você veio com quem? Com a minha mãe, com duas amigas Tem seis dias Perfeito Seu nome? Tayla Tayla Legal Você veio com quem, Tayla? Com o meu marido Marido da Tayla Tá ali no fundo Tá Tayla, quais são os dias da semana? Você conhece? Sim Então fala Segunda, terça, quarta, quinta Sábado e domingo Tá certo? Não Eu sei isso, só Só você não conhece Não existe, né? Não Tá errado o que ela falou? Tá Por que que não existe? Só um dia a mais Falou um dia a mais Depois da quinta vem o quê? Depois da quinta o quê? Fala pra ela Sábado Sábado, não é? Qual que é? Não É o sábado Ela tá errada Ela tá errada Tem sábado Tem só seis dias Tem o Não Tem o sábado Depois do É o sábado Depois do quê? Tem o sábado Tem a quinta e tem o sábado E o Não tem Tem Tem, sim Bom Bom, vamos deixar elas discutir Peraí, peraí Ontem foi o quê? Ontem foi quinta É Ontem foi quinta Não, ontem foi o Vamos lá, continua aqui Qual é o seu nome? Bianca Bianca, vem com quem é Bianca? Meu esposo Cadê? Meu esposo tá aqui Tá aqui? Tá Aonde? Aqui Ah Perfeito Quantos dias você tem em cada mão? Em cada mão Cinco Cinco Então cinco mais cinco? Dez Isso levanta seus dois braços Isso conta pra gente assim, ó Olha assim Com braços assim E a outra mão também Conta pra gente então Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Dez Onze Você sabia que ela tinha 11 dedos? Não Não Tô sabendo agora Tá certo? Tá 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 certo? Não Qual foi o seu nome? Aline Alguma diferença que você viu? O que você achou Aline? Tá certo ou errado? Não, tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Quais Hoje tem um aqui Não sei Nenhum a mais, né? Tá certo Não, acho que tá certo Tá certo isso ou não? Não Não Por que que tá errado? Porque tá faltando um número pra dar dez Qual que é a número? O Bet Bet É o Bet É o Bet Seis A Branca de Neve tinha quantos anões? Quantos? Conta, nosso amor Conta lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito Então são quantos anões? Oito Oito Nasceu a mais Faz tempo a história Nasceu Nasceu É claro A semana Tem quantos dias? A semana Quantos dias tem? Segunda Domingo Oito Oito Tá vendo? Tá vendo? Quantos dias tem? Seis Quê? Quê? São seis Sete São quantos? São seis Seis Você falou oito, sete, seis Tá bom É, tá confusão É, tá confusão